Hey guys, tudo bom? E aí galera? Hoje eu trouxe pra vocês uma rotina 100% do meu dia de como é quando eu acordo, por aí quando eu vou pra faculdade, até quando eu chego. Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Então eu crio o coragem pra levantar nesse horário, se não me engano é às 7 da manhã, já comecei escovando meus dentes e tomando meu remédio também diário. E lembrando gente que esse ano é meu último ano de faculdade, pra quem não sabe eu faço rádio e também internet e eu tô no sétimo semestre. Então agora eu vou lá escolher a roupa da faculdade, eu demoro bastante, eu pego um exemplo, pego outro exemplo e aí depois eu junto um look só bem lindo. Ah Zá, mas por que você demora tanto pra escolher a roupa? Gente, primeiramente que é meu último ano e segundamente que eu amo me sentir bem, então é por esses motivos. E uma nova mulher, pronto, já fiz a maquiagem, tá tudo bonitinho, agora tava me olhando pra ver se realmente tava aprovada, se eu gostei da roupa, se eu gostei desse carpet que eu tinha escolhido com a calça jeans. Depois disso eu vou penteando meu cabelo, que eu amo cuidar também do meu cabelo, passar um óleo nele, revendo de novo pra ver se eu não ia trocar de roupa. E agora cheirando meus perfumes pra ver se realmente eu iria usar eles e até que final eu escolhi esse mesmo e comecei a passar esse aqui bem de dia mesmo, bem gostosinho pra ir pra faculdade. Depois disso eu vou colocar todos meus acessórios, que eu sou bem viciada em acessórios, tenho anel, brinco, colar, tudo que eu amo usar todos os dias e dançar um pouquinho pra animar o dia. Agora eu já descobri que eu vou mudar a minha bolsa da faculdade sim, eu ia de mochila, mas eu vi que era um peso enorme e que eu tava voltando muito suada pra casa, eu troquei pra essa bolsa aí. Mas eu lembrei que eu tinha que ir de tênis, né? Então eu coloquei esse meu tênis pra combinar com o meu look. Como eu já tava com um pouquinho de fome, eu peguei aí um leite fermentado, se é isso que fala. E também um negocinho de morango só pra passar a fome de manhã, só pra eu realmente não ficar com tanta fome. E aí eu já tava me preparando pra ir pra faculdade. Esse é meu look pronto, tudo pronto. E é isso, então partiu faculdade. Depois de uma meia hora eu cheguei na faculdade, fiquei com vergonha de gravar um pouquinho da aula, mas tentei gravar um pouquinho pra vocês, eu anotando um pouquinho as coisas do caderno. E aí sou eu, fofinha, super dedicada, olhando pra aula. Eu tentei gravar o mais espontâneo possível devendo a aula, eu não, juro gente, eu não consigo ver a aula ou fazer qualquer coisa sentada na cadeira com a perna pra baixo. Eu sempre tenho que ficar com a perna em cima da cadeira, não sei o que acontece comigo. Agora sou eu, já passou um tempo, agora é a hora do intervalo, derrubei a caminhonera pra variar. E eu comprei sim, uma coixinha e um pote de bolo que é uma delícia. Essa sou eu, tentando mostrar pra vocês um pouquinho do corredor, como são as salas aqui, é super tudo lindo. Bem chamativa as cores, tem esses elevadores que, querendo ou não, é uma fila imensa pra gente subir pra sala. E querendo ou não, eu fico pouco tempo na faculdade, se eu não me engano são 3 horas, e aí sou eu chegando em casa suada, cansada, destruída. E eu estava morrendo de fome, mas eu estava inteira. E ainda assim subi na escada é pra ir pra casa. E meio dia, que é o horário que eu volto, tá muito quente. Chegando em casa, eu faço carinho na minha bebê linda, a Valentina, pra quem não conhece. A Valentina com dois terços, por conta da irmã, que sim. E depois disso, já vou me preparar pra academia, assim, eu faço academia em casa, todo santo dia. Então já prendo meu cabelo e já vou fazer as coisinhas do meu treino. Não filmei muito o meu treino pra vocês, mas eu peguei os meus pesos e o meu elástico. E o dia, se eu não me engano, foi treino de pernas mesmo. Como aqui ninguém fica fedida, óbvio, depois do treino tem que ter um banho. Peguei logo meu pijama, assim, porque eu já ia ficar em casa. Já preparei meu banhozinho com água morna. Depois do meu banho cheirosinho, eu faço o que? Eu vou de novo pentear o cabelo, que eu amo cuidar do meu cabelo. Tá fazendo massagem no meu couro cabeçudo pra deixar ele bem concentrado. E agora chegou a hora do meu estágio. Pra quem não sabe, sim, eu tô fazendo estágio, até porque pra se formar na faculdade, você tem que fazer estágio. Então eu tava gravando pra vocês um pouquinho de como que é o meu rosto, de um pouquinho concentrada, de como eu fiz. Nessa hora eu tava mostrando pra vocês que sobrou o bolinho que eu comprei na faculdade. Então eu aproveitei pra comer agora. E também minha água, óbvio que tem que ter água do ladinho pra beber a todo momento. Depois disso eu fiquei anotando, 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 e eu quis mostrar pra vocês como é meu rosto super focada fazendo as coisas. Então parece que eu tô com cara de brava, mas não, gente. Eu tô literalmente muito focada e esse é meu rosto muito focado. E até o momento aí já era meio dia e alguma coisa, eu tinha acabado de sair da faculdade. Então assim, eu realmente muito corrido. A todo momento que eu paro pra fazer uma coisa, eu estou fazendo alguma coisa, eu não consigo ficar literalmente 100% de boa. Mas tudo bem, tranquilo, eu amo minha vida. Agora a próxima coisa, eu vou almoçar. Olha que delícia. Tocou até como de novo só de ver essa comida. Esse foi meu almoço, assim, hambúrguer, que a gente mesmo fez aqui em casa. Muito, muito delicioso e tava realmente muito bom. Depois disso eu tava resolvendo algumas coisas em cal, numa reunião, só que não era com câmera ligada. E enquanto isso também eu já fui jantando minha unha, porque minha unha tava bem feinha. Tava arrumando, fazendo cutícula, lixando e pintando a unha enquanto isso. Mas é super de boa, a gente vai conversando. A gente vai conversando, eu dou uma ideia, eles vão a deles e a gente super conversa de boa. E assim que funciona. Depois de muito tempo com a lente, desde manhã até tarde, eu já tirei a minha lente, coloquei o óculos e chegou a hora de tirar a maquiagem. Eu pintei minha unha de vermelho, eu não tinha gostado. Então no final desse dia eu troquei a cor da minha unha, sim. Eu sou muito dessa, gente. Eu pintei um dia, no outro dia eu já tô de outra cor pintada na minha mão. Agora eu fui tirando a minha maquiagem 100% pra realmente minha pele respirar e ficar mais tranquila. E isso passou muito rápido o meu dia e já tava realmente no final do dia. Então realmente eu precisava esperar pra minha pele respirar. De novo, pinteando o cabelo, passando o óleo pra hidratar meu cabelo, pra vocês verem o quanto brilho ele tem, que eu cuido muito. Nessa mistura eu tô passando o reparador de pontas e o leave-in. Então é essa mistura que eu faço que é perfeita. Depois disso eu tiro todos os acessórios que eu fui pra faculdade, brinco, colar, alguma das coisas que realmente não tem como eu deitar com elas que vão me machucar. E depois disso tem que ter a massagem no couro cabeçudo pra deixar a sua cabeça mais tranquila de tanta coisa que eu fiz no longo do dia. Eu sei que foi bem rápido, mas se vocês quiserem eu trago um vídeo realmente falando. Era 7 da manhã e eu não consegui falar porque eu tinha acabado de acordar. Só deixa aí nos comentários que eu trago. Então se você gostou desse tipo de vídeo, dê seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Tira o seu link, compartilha com os amigos. E é isso gente, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.